O Homem-Aranha parece que tá fazendo uma blitz, galera, tá ele e a Jorginha, que é a sua amiga policial E ele... ó, ele tá parando alguém, tá parando alguém, galera Aí, sai do carro e levanta a mão O quê? Galera, é um bebezinho, velho Por que que um bebê tá dirigindo um carro? Aqui, você por acaso é de maior criança? Galera, ele é gringo Ah, ah, olha só, bebê, levanta a mão, vai pra calçada e encosta na parede que eu vou revistar teu carro I don't understand, I don't understand, ainda não sei o que eu faço, não sei o que eu faço Go to the wall that I will revistate in your car Ok, ok, revistate in my car Ah, quer saber? Calma, calma, vou revistar aqui teu carro aqui Ô, policial, ô, Janaina, fica de olho... Aqui, ó, fica de olho nessa... O que esse bebê tá fazendo? Não, ninguém tá fazendo, bota aqui, bota aqui Abre fogo, abre fogo, Janaina Vamos atrás dele, atrás dele Ai, maldita criança, liga a sirene Atenção central Criança maldita Vai, 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 vai Caramba, galera, olha isso O bebê simplesmente deu o dedo do meio pros policiais e cuspiu naquela da Janaina Olha, esse, pelo menos ele é ru de roda Nossa, o policial tá tentando fechar Eu vou te fechar, volta aqui Come here, come here Não, não, volte, volte Caraca, olha o que eles tão fazendo, galera Que perseguição maluca Será que é que vai vencer essa perseguição? Será que o bebê vai conseguir meter a fuga dos policiais? Eu acho que não Nossa, olha isso Velho, que perseguição louca Caraca, volte aqui, volta aqui, bebê Caramba, olha ele tá fazendo um desaforo com o policial, galera Isso é contra as leis Caraca, parece que ele tá indo pra praia Toma Não, não, não Eu vou pra casa, eu vou pra casa Não, volta aqui Eu não vou deixar você ir pra casa Você não pode fazer isso Caraca, eles têm que ficar falando em inglês, galera O bom é que os policiais são bem preparados Nossa, mãe Olha isso Bateram com o carro Será que eles vão perder o bebê Hulk de vista, galera? Que loucura Tá, mas calma aí Vamos ver o que ele vai propor Caramba Ei, a gente pode fazer o acordo, bebê Hulk A gente pode fazer o acordo Adiós, make adiós, you make deal Olha aqui o teu acordo, aqui o teu acordo, aqui o teu carro, aqui, ó Toma o teu acordo, seu infeliz Não, 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 não Aí, ó Chupa que é de uva, otário Caraca Olha só Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma agora, seu vagabundo Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, homem-aranha Eu não sou homem-aranha Eu sou homem-aranha zumbi O que você quer? Ah, você é boa, homem-aranha zumbi Ah, as mulheres estão loucas Elas estão fazendo um encontro secreto na minha casa Todas as mulheres Mulher-aranha Mulher Mulher-Gwen Mãe Hulk Todas as mulheres are vendo E elas estão fazendo um grupo secreto no WhatsApp Pra acabar com a cidade Não acredito, galera Quando as mulheres se unem pra fazer um grupo no WhatsApp Significa que o mundo praticamente está acabando Elas vão ficar fazendo várias fofocas e... Isso pode ser o fim de todas as eras E de todos os homens também Tá, olha só Então parece que o bebê-aranha vai precisar da ajuda de um homem de verdade O homem-aranha zumbi está aqui para ajudar a derrotar e a prender todas essas meninas Você vai me ajudar Eu adoro a ajuda de um policial zumbi Será mesmo que ele vai conseguir ajudar esse marginalzinho? Oxi Olha o que a galera faz, galera Você é demais, rapaz Caraca, bebê Você é incrível, cara Tá Você tem a localização das garotas pra gente poder prendê-las numa jaula? Ai, sem dinheiro, fone Ai, sem dinheiro, fone Na minha casa, no porão Hum, você vai mandar aqui o notificador Aqui, recebi Tá, recebi a localização Agora a gente vai ter que ir atrás dessas mulheres para prendê-las E cadê a Janaína? A Janaína deve ter se unido a elas Ela virou filho de frango assado Ela deve ter se unido a elas também, bebê Vamos para as casas para prender as mulheres Força masculina Chegamos, bebê A primeira localização da primeira garota Quem você disse que estava aqui mesmo? Ai, deixa eu lembrar Vamos perguntar pra essa tia aqui Ô, garota, você está fazendo parte da coisa das mulheres? Ai, tem uma mulher ali vestida de preto Ela falou que ia me tocar um simbiote E que ia me transformar numa Venom Mas eu não quero Olha a boca Cacilda Ai, caraca, esse bebê é maldito Tá, olha só, vamos subir ali então Porque parece que é a Gwenon A Gwenon é a namorada do Venom, galera Pra quem não conhece Ela é super poderosa Mas eu acho que se o Homem-Aranha pegar ela no pulo do gato A gente consegue derrotar ela facinho E prender ela logo numa jaula Aqui Sobe aqui, bebê aranha Bebê Hulk Olha, ela está logo ali Ela está logo ali Ali, ó Calma aí O que ela está fazendo? Nossa, ela está Está vendo ela ali, ó Ela está gritando Ela está acenando Deixa eu lá Ai, meu Deus Calma, eu vou tacar aqui Uma cápsula Pra capturar ela Gwenon, eu escolho você Play Yeah Caraca Você pegou ela Yeah, capturamos ela Primeira capturada Agora bora pra próxima Ah, eu caí Droga Tá, galera Primeira capturada Agora bora pra próxima menina Que nós vamos prender na jaula Ah, chegamos aqui, galera Já estamos na segunda localização E parece que aqui A gente vai encontrar a Mulher-Aranha Eita, perola Ah, não Olha o seu Fora dali Tá, olha só Ela está ali em cima Olha ali, bebê Hulk Ela está dançando Eu já sei o que eu posso Eu vou te ajudar Galera, a felicidade dela Vai acabar rapidinho Tá, como é que a gente pode fazer Pra derrubá-la dali, bebê Bebê Hulk Oxi Caiu Deu bem, deu bem, deu bem Pronto Aqui eu vou tacar a cápsula Mulher-Aranha, eu escolho você Vau Yeah Capturamos ela Yeah Galera, já capturamos duas meninas Agora só falta a Mulher-Hulk E daí vai prender elas todas numa jaula E o Homem-Aranha vai conseguir o seu plano Galera, o bebê Hulk disse que tem mais uma pra gente pegar E ela mora aqui dentro O que eu achei um pouco Oxi Ali É a Arlequina, galera Nossa, é a Arlequina mesmo Tá Bom, vamos capturar ela então aqui Antes que seja Ah, Arlequina, eu escolho você Play Toma Não tenta correr não Oxi, não deu certo Oxi Vai Arlequina, eu escolho você Foi, deu certo Caraca Ela entrou, ela entrou Ela entrou Yeah Galera, mais uma Tá, agora a gente só precisa encontrar a mãe do bebê Hulk Ela já deve estar ali na rua de trás ali, né, bebê Hulk Você pode Sim Vamos vendo ela ali Você tá dirigindo o carro Ela já vai aparecer logo ali na rua de trás, galera E aí a gente já vai logo capturar ela Sem problema nenhum, né, bebê Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto nela Vai nela, vai nela Aí, ó Não, não Volta, volta Ah, entendi Aí Vai, vai reto, vai reto A gente pode capturar ela Não, imbecil Que burro esse bebezinho Bebê, eu vou te mostrar como se faz, bebê, aqui, ó Ó Captura Agora eu vou tacar aqui e vou capturar a mulher Hulk Play Yeah Legal, bebê, agora é só a gente prender geral Bora Sai daqui, bombeiro Dê bombeiro Yeah Bom, vou jogar todas elas aqui Vou fazer uma jaula para as meninas Play Galera, olha isso O O Homem-Aranha-Zumbi Capturou todas as meninas aqui No GTA V E prendeu todas elas numa jaula junto com o bebê-aranha Eu espero que vocês tenham curtido E tchau O que é isso? Tchau Tchau